e aqui também é uma garinha deu uma pergunta meu deus do céu cara eu dei um monte de um carinho e eu já fui tava tirando o outro já porque se não morreu e aí os caras eles pocai meu e aí o e aí o amiguinho em casa estou até que só não tá dê me trezei mas depois vou testar e aí eu estou nesse clique aqui não é isso cara olha só tudo pacote A vontade de virar um deslégio na próxima Dá pra tentar, cara Vou morrer Cara Os caras vão sair aqui ainda Nossa, perda o pacote tá foda Então Agora acabou Entrou lá embaixo da ponta aí, Matheus Mais um Levanta Não, 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 tô contigo Tô restrito aqui Oh, meu Deus Não vou pegar tag, ele também não pega Não, falta um kill, saca Eu vou O meu jogo não tá nem perto do meu O meu jogo não tá nem perto do meu Morreu Vou ver até onde vai o Não, vou ver até onde vai o Não, vou ver até onde vai o O meu jogo não tá nem perto do meu Será que eu não sei o que ele volta? Eu matei uns aqui saindo da serra É, então Tem que ver A, 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 a A, a, a A, a, a Ah A, a, a Amado Uh, meu Deus Sobe Pra ver A, 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 a A, a, a A, 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 a A, 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 a A, 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 a E aí E aí E aí E aí 42 nós E aí 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 And Fala que eu não gravei a partida inteira E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí